Com o Lago de Furnas atingindo seu maior nível nos últimos 10 anos, para o mês, a CEMIG continua cobrando na conta de luz a bandeira de escassez hídrica. A respeito desse assunto, Alexandre Castro, ele é gerente de relacionamento institucional da CEMIG, ele disse que esta cobrança extra é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí há um certo conservadorismo nas atitudes, porque nós tivemos a beira de um risco de apagão na última seca. Os lagos chegaram a níveis baixos, nunca registrados antes, e as termoelétricas chegaram no limite de operação. Então imagino que se não fosse a retração da indústria frente à Covid, ou seja, se o Brasil tivesse crescido, o que poderia crescer, fatalmente a gente poderia ter tido problema sério com relação até à restrição de fornecimento de energia elétrica. Graças a todos os fatores envolvidos, isso não aconteceu. E a gente foi abençoado de uma maneira até um pouco catastrófica em algumas partes de Minas, mas graças a Deus nessa região nossa aqui o Lago de Furnas está cheio, o Lago de Mascarenhas de Moraes lotado também de água. Então a gente entende que os reservatórios chegaram num nível que ninguém esperaria que chegaria tão rápido. Talvez a manutenção dessa bandeira seja para manter ainda algumas termoelétricas funcionando, para possibilitar esses lagos continuarem ainda cheios, para na época da seca eles terem uma condição de operação melhor. Porque o problema maior para o sistema elétrico é você não ter opção. Eu só tenho a termoelétrica e não tenho mais água. Então existe aí um estudo, a ANEEL com a ONS, a gente acredita que estão sensíveis à questão dos brasileiros que estão pagando uma fortuna na conta de luz com essa bandeira de escassez hídrica. Não é, deixo claro que não tem nada a ver com a CEMIGA. A CEMIGA apenas acata, ela é obrigada a fazer essa cobrança. Então quem retira, quem institui, tira, muda o valor é a ANEEL e provavelmente monitorada junto com a ONS, que é o operador nacional do sistema. Eu penso que em março a gente já tem aí um pronunciamento da retirada dessas bandeiras, visto o nível que os lagos, que Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil, né? Os níveis que os lagos em Minas Gerais já atingiram, deixando o sistema numa operação aí mais tranquila.